Eu sei, você se pergunta como é que você faz pra multiplicar o seu tempo? Como seria bom se o seu dia tivesse 48 horas, né? Então vamos falar sobre isso. Como fazer o seu tempo render mais e ser mais produtivo nos estudos, principalmente de idiomas? Bom, vou falar pra vocês como é que eu tô fazendo pra estudar 3 idiomas ao mesmo tempo, né? 3! Eu tô estudando inglês, que já é um idioma que eu sou fluente. Espanhol também já sou fluente, porém estou estudando pra fazer uma reciclagem. E francês eu estou estudando porque eu quero me tornar fluente, meu francês ainda é intermediário. Então como que eu faço isso se eu trabalho, se eu tenho meu trabalho do dia a dia, eu tenho meu trabalho voluntário, eu tenho casa pra cuidar, tenho cachorro, tenho marido, tenho uma vida. E ainda estou estudando 3 idiomas, né? 3! Trabalho na internet não é fácil. Então como multiplicar o tempo, fazê-lo render sem se sobrecarregar? O que que eu faço? Vou contar pra vocês. Mas antes, dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você ficar sabendo de todas as dicas, gente. Se você também não gostar desse vídeo, não tem problema, pode dar o não like, o dislike, não tem problema. Mas dê aí o seu feedback, isso é muito importante pra mim. E você se inscrever no canal também, é bom pra você receber todas as semanas dicas pra você aprender o idioma de forma mais rápida. Bom, então, primeira coisa de tudo, né? Quando eu vou estudar, eu tenho, ou quando eu vou fazer qualquer coisa que pra mim seja uma prioridade, eu deixo o celular longe, ou então eu não deixo as notificações de redes sociais ativadas, né? As minhas notificações de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, tá tudo desativado. Eu não fico ouvindo pli, 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 pli pras mensagens que chegam, tá? Então, isso é uma dica, assim, não é opcional, ela é mandatória, ela é obrigatória desativar todas as suas notificações e se manter distante das redes sociais enquanto você tá fazendo algo que é importante pra você, enquanto você está estudando ou estudando idiomas, que é o nosso caso aqui, né? Além de desligar as notificações das redes sociais, é importante você também colocar o seu celular no mudo. Eu, na verdade, eu deixo o meu celular no mudo o tempo todo. Tem gente que, inclusive, quer me matar porque eu não deixo o celular ligado. As pessoas tentam falar comigo e muitas vezes não conseguem porque eu deixo o telefone no VibraCall, né? Pra vibrar o dia inteiro. Mas isso, pra mim, é muito importante pra eu manter o foco, pra eu manter a concentração naquilo que eu tô fazendo. Se você não pode deixar o seu celular com as notificações, né? Com o... como é que fala? O alarme, né? O toque. Se você não puder deixar o toque ligado, ou melhor, desligado o dia inteiro, selecione os momentos que você vai ligar. Só ligue o toque do seu celular no momento que você pode falar. Que você tá livre, que você, de repente, tá almoçando, tá fazendo uma coisa que não seja tão importante, né? Pra você que não exija tanto a sua concentração. Mas se você tá estudando, se você tá trabalhando, desligue. Não atenda o celular, tá? Tenha que se concentrar. Mas quer dizer que você vai ficar sem mexer no celular, sem falar com ninguém no telefone? Mas, claro, isso é uma tortura. É impossível. Não, não é impossível. O que você pode fazer? Eu já falei aqui no meu canal, inclusive eu vou deixar aqui nos cards e também no final desse vídeo, eu vou deixar o card do vídeo que eu falei sobre a técnica do Pomodoro, que consiste, basicamente, em você estipular 25 minutos do seu tempo pra você trabalhar de forma focada naquilo que você precisa trabalhar, estudar de forma focada. E depois você pega 5 minutinhos do seu tempo pra olhar as redes sociais ou fazer qualquer coisa que você goste. Dar o telefonema pra alguém que você precise ligar, atender uma ligação que você precisa atender. Mas você reservar a cada meia hora, você consegue esse tempinho. Tanto o tempo de foco, quanto o tempo de lazer, você fazer um lanche. Então você pode concentrar dessa forma. 25 minutos de estudo, 25 minutos focados no trabalho que você tem que realizar e 5 minutos pra redes sociais, pra você relaxar a sua mente, fazer algo que você gosta, tomar um cafezinho. Uma coisa que eu gosto super de fazer e também ajuda você a se concentrar e, assim, você otimizar o seu tempo, porque você se concentra, você também entra num estado que otimiza a sua memorização. Então tudo acontece mais rápido, você consegue produzir mais nos estudos, portanto você também acaba economizando mais tempo, né? Você rende mais. É você escutar músicas que levam o seu cérebro para o estado de ondas alfa. É justamente o estado do cérebro que ajuda você a melhorar a sua concentração e melhorar a sua memória. E você consegue muito facilmente achar essas músicas no próprio YouTube aqui, no nosso querido YouTube. É só você digitar na busca, músicas para concentração, músicas para aumentar a concentração, música ondas alfa. E facilmente você encontra até, sei lá, 5 horas de músicas e você ouve as músicas que te ajudarão a melhorar a sua concentração e foco. Você já ouviu falar que música também pode aumentar o seu funcionamento cerebral dependendo da música? Me fala nos comentários se você já ouviu falar sobre isso e se você já testou alguma música que aumenta a sua atividade cerebral. Agora escuta isso que eu vou te falar. O que você faz todos os dias é muito mais importante do que você faz muito de vez em quando, tá? Então a consistência é o mais importante nos seus estudos para você evoluir nos seus estudos e fazer os seus estudos render mais. Então, por exemplo, atualmente o que eu faço? Eu todos os dias, eu estudo de 10 a 15 minutos de francês, de 10 a 15 minutos de espanhol e cerca de 10, 20 minutos de inglês. Então todos os dias isso está na minha rotina. Não pode ser de vez em quando. Mesmo que você fique duas horas estudando o inglês de uma vez, duas vezes na semana, isso não será suficiente para você se desenvolver rápido. É melhor você diminuir a quantidade no dia, mas você manter a constância, a consistência e todos os dias você estudar um pouquinho. Mas não pode deixar adeus dará, né? Como eu costumo dizer. Você tem que colocar na sua agenda um horário fixo, de preferência todos os dias no mesmo horário, para o seu corpo conseguir criar o hábito. Para você criar um hábito de estudo, o ideal é que você mantenha os mesmos horários todos os dias, tá? O nosso corpo precisa dessa educação. Então o ideal é isso. Agora, se para você é impossível todos os dias estudar no mesmo horário, ter esse horário fixo, então coloque na sua agenda a cada dia ou a cada semana o horário que você vai estudar. Você tem que colocar na sua agenda, você tem que colocar no planner. Não pode ser assim... Ah, quando eu sou de um tempinho eu estudo. Não, não pode ser dessa forma. Precisa separar um tempo específico para isso. E de preferência, se você quer estudar dois, três idiomas como eu estou fazendo, faz... já estuda os três de uma vez. Não faz um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho depois. Não, já faz tudo que você tiver que fazer. Já se livra daquela obrigação e aproveite o resto do dia para fazer outras coisas importantes. Então imagina, na técnica do pomodoro, que você vai aprender mais especificamente no vídeo que eu já coloquei aqui, e não vou conseguir colocar de novo, né, mas já estará no final desse vídeo, e também no link na descrição. Você já, em meia hora, vai conseguir, com uma rodada da técnica do pomodoro, você já vai conseguir estudar três idiomas se você usar o mesmo sistema que eu uso. Três? Chega! E para eu ser muito produtiva nos estudos, finalmente, o que eu faço? Eu coloco tudo que tem a ver com inglês, com francês, com espanhol na minha vida. Notícias em inglês, notícias em francês, podcast em francês, áudios em inglês, programas de TV, vídeos no YouTube em inglês, em francês. Tudo eu agora emergi, eu entrei, eu mergulhei nas línguas estrangeiras. Gente, hoje em dia tem áudio, tem podcast, tem vídeo sobre tudo. Se o seu assunto não é idiomas, é matemática, é sei lá mais o quê, coloque o podcast, coloque o vídeo. E faça as coisas na sua casa, na sua vida, dirija o seu carro, tudo, ouvindo a respeito daquele assunto que você está querendo estudar. Otimize o seu tempo, não fique perdendo tempo vendo coisas com você, que não são importantes para você. A gente perde muito tempo vendo vídeos inúteis. Então, foco, vai ver o vídeo, veja vídeos que estão relacionados com o que você gosta, mas que estão no idioma que você está estudando. Super simples. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. E por último, a dica que eu dou é para você espalhar para todo mundo o que você está estudando, o objetivo que você quer alcançar. Quanto mais você se comprometer com as pessoas, mais você espalhar aquilo que você quer alcançar, mais comprometido consigo mesmo você vai estar, mais comprometido com os seus estudos você vai ficar. Então, espalhe para as pessoas aquilo que você quer fazer, a língua que você quer aprender, a língua que você está estudando, tá? Então, e coloque uma data. Coloque uma data para você terminar os seus estudos. Isso também vai te fazer aproveitar melhor o tempo e, portanto, ser mais produtivo, tá bom? Bom, não deixe de me seguir no Instagram, não deixe de se inscrever no canal para você semana que vem ser avisado do novo vídeo que eu vou estar postando. Dá o seu like, dá o seu dislike também se você não tiver gostado, não tem problema. O que importa é que você dê para mim o seu feedback, é muito importante eu saber se você gostou ou não. E também para o YouTube saber se você gostou. e você dando o seu like você vai receber o vídeo. Então, não deixe de dar o seu like e semana que vem a gente se vê por aqui novamente, tá bom? Beijo grande para vocês, tchau!